Fala galera, beleza mano? Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma play de show pra vocês mano E é o seguinte rapaziada, eu estou jogando um clássico aqui pra estar testando minha internet no momento que eu estou usando o Crash E o sinal não está muito bom, então vamos estar vendo o que a gente consegue fazer aqui, o canal está um pouco parado E falei, ah mano, vou pelo menos gravar umas play aqui né mano, pra não deixar o pessoal sem conteúdo E nesse vídeo eu já gostaria de conversar com vocês né rapaziada, o que está acontecendo atualmente Porque o canal está sem vídeo, não está com muita live e etc Mas antes galera, eu já gostaria de pedir mano, caso vocês quiserem nesse vídeo deixar o like mano Pra estar fortalecendo né mano, dar uma força imensa Mas tá bom, e é o seguinte rapaziada, então, o que está acontecendo? Primeiramente é, eu estou de mudança porque pra quem não sabe galera, eu vou ser pai atualmente Então vou ser pai de uma princesinha, então eu estou de mudança Eu morava com a minha mãe, agora eu vou ter minha própria casa Vou morar aqui junto com a minha esposa e ó, olha o lag Só esperar a internet voltar né, beleza, voltou Então, eu estou vindo para uma casa nova, porque eu vou ter uma filha Então eu tenho que construir minha família né, construir minhas próprias coisinhas Então é isso que está acontecendo, por isso o canal está sem vídeo, sem nada galera Porque está muito corrido minha vida, então Então, esse é o motivo do canal estar sumido, aí fica na minha cabeça também preocupação né Que nem, eu preciso postar vídeo, mas também preciso construir, terminar de construir a casa Então fica tudo corrido pra mim galera Recentemente eu fiz uma postagem aí na comunidade e vocês me deram muito apoio velho Então eu fiquei feliz de verdade, vocês não fazem noção rapaziada Eita Vocês não fazem noção do quanto me ajudou Então, eu estou trazendo mais esse vídeo pra explicar né, porque meu canal está sem vídeo velho Mas galera, eu já pedi uma internet aqui, nova, tá bom E eu prometo que eu vou voltar com as lives aqui no canal E eu quero ver vocês tudo lá mano, quem puder estar dando aquela força quando eu voltar e ir ao gank Quem puder estar dando aquela força rapaziada, vai ajudar imensamente velho Então eu prometo trazer o melhor do conteúdo pra vocês Eu vou me dedicar 100% no canal, mas quando for preciso galera Tenho que lembrar que eu tenho uma vida na minha responsabilidade agora Então, as vezes eu posso dar uma sumida, mas eu espero que não Vou tentar equilibrar tudo certinho E podem ficar sossegados que eu não esqueci vocês, demorou mano Então, é isso que está acontecendo atualmente Eu fiquei com muita preocupação na cabeça Eu já estava, sabe mano, de cabeça cheia Então, mas graças a Deus está dando tudo certo agora rapaziada Então, vai só dar uma focadinha aqui no jogo, né Que faz tanto tempo que eu não jogo, pra vocês terem noção, velho Mas foi só um desabafo mesmo com vocês também, né Muito obrigado pra todo mundo que vem me apoiando E em questão, eu acho que tinha muita gente acreditando que eu não estava sofrendo hate Galera, o hate que eu estava sofrendo era quando eu ia fazer live Os outros ficavam falando, ah, live ruim, blá, 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 isso, aquilo Porque eu não estava com uma qualidade de internet muito boa Então, a live ficava pixel, pixel, não quer sair Ficava em pixels, né mano, as vezes, porque a internet ficava ruim Aí eu lia comentário só que eu nem comentava na live Comentava, ah, nossa, que qualidade é essa, blá, blá, blá Aí galera, eu só ignorava, mas aquilo por dentro foi me machucando Porque era em toda live E eu só queria fazer live meio que pra, sabe mano, conversar com vocês, trocar uma ideia Só que também teve muito comentário positivo, velho Então, eu fiquei feliz de saber que eu já ajudei bastante gente, velho Vocês não fazem noção, mano, do quanto me deixou feliz Muita gente falando que eu já ajudei, isso, saí da depressão Quando a pessoa estava com ansiedade, eu ajudava também Então, cara, é eu que tenho que agradecer a vocês, rapaziada Que vocês fazem, né, eu ser o size, mano Fazer o feliz, né mano, então, muitíssimo obrigado de verdade Calma aí Eita, poxa Tá, pelo menos não perdi minhas manhas, né E beleza, morreu Mas então é isso, rapaziada Muito obrigado de verdade Agora vamos focar aqui Galera, vocês veem esse recalde de gatinho, coisa fofa, mano Que da hora E pra quem também tá me perguntando entre LoL e Mobile Legends, galera Eu já quero, eu vou usar esse vídeo pra tirar todas as dúvidas, mano Eu não vou abandonar o Mobile Legends Porque o Mobile Legends tá comigo desde 2016 Porém eu vou jogar LoL também Então eu vou equilibrar, né, as coisas, velho, na verdade Opa Vou morrer E, cara, parece que eu não perdi a manha do meu tiozinho não, hein, mano Tô usando uma carta teste aqui que eu ganhei E vamos dar uma focada aqui Mas então é isso, galera Muito obrigado, né, caso você tenha meu vídeo e tenha entendido também E é nóis, tamo junto, velho É... Eu também pretendo tá trazendo depois um vídeo Mostrando o meu rosto O da Bruna, que é minha esposa E o da minha filhinha quando ela nascer, né Pra vocês verem também, mano Vou compartilhar com vocês esse momento E é isso Ó, deixa eu ver Que vídeo eu tô fazendo, pelo amor de Deus, velho Ih, caramba Sei lá Ó, deixa eu tá limpando aqui, família Não tem ninguém aqui, beleza Ah, o Benny subiu lá, rapaziada Vou aproveitar pra levar aqui, mano Nossa, acho que meu jogo tá muito alto, velho Calma aí Ah, levei a torre, nem preciei atenção Ó lá, tão descendo dois aqui agora, hein Ó, o Tchou tá limpando esses minions aqui, rapaziada Nossa, mano, essa skin do Tchou é tudo, velho Pena que eu só consegui cartar teste, mano Ó, o Tchou tá dando um dano aqui nessa torre rapidinho Era pra eu estar na TF? Era, mas... E quem disse que eu tenho coragem? Preguiça de andar até lá Acho que vai fazer o que bem entender, velho Vê se pode Eu não quero que eles param minha regeneração Por isso que eu tô correndo Ó, finalizei aqui minhas 7 mares Agora eu vou tá fazendo minha lama no desespero Cara, eu posso ficar Quanto tempo ficar sem jogar? O pai vai manjar, né, mano? Mano, esse skin é sensacional, galera Fico impressionado com os efeitos dela, mano Na minha opinião é a Hiro mais bonita que tem, velho Opa Ó, deixa eu vir atrapalhar o blue dos caras, mano Deixa eu ficar aqui com a sirena Ah, a sirena já... Nossa, tem um jailhead, esse é o problema Nossa, pegou certinho Nossa, eu vou te pegar Eu vou te pegar, eu vou na fome Não quero nem saber Não vou não, não vou não Tô brincando, tô brincando, tô brincando Opa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem, 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 vem Eu te pego, filho Nossa, cara, não Ó, tô com a 7 mares, galera Ativada, passiva Ai, tomei o stun da sirena Tomei o stun da sirena Se eu não tivesse tomado o stun da sirena, não Demorou, família Tamo de volta aqui, velho Eu acabei dando uma play meio errada ali, né Mas tá bom Eu acho que eu vou tá pegando esse head aqui Cadê nosso jungle? Nosso jungle é o Cloud, né Mas tá lá em cima É, eu vou pegar o head aqui Vou pegar emprestado Depois eu devolvo O Cloud fez a tartaruga Muito bem, velho Ó, vou tá pegando aqui rapidinho E galera, eu já queria falar Mano, caso você esteja escutando minha voz com um pouco de eco É porque eu tô na casa nova Porém tá sem móveis ainda Então, caso seja eco É por conta disso, entendeu? Caramba, ó, dando Tá dando, tá dando Mas o Ben também tá machucando Ah, isso é mancada Isso não se faz Isso não se faz Nossa, velho Que povo bendito, né Pra não faltar coisa Ok, ok, ok Tô de volta Nossa, mano Esse povo foi bem tarado agora, mano Fugiu bem Ó, gel head eu acho que eu mato, galera É, se ele Eu ia dar um flashzão na cara dele Mas não deu Ah, eu acho que eu vou perder minha bote, galera Vou perder minha bote Mas eu vou fazer uma play aqui Quer ver, ó Ó, play aí, ó Mas eu vou morrer Ah, não Não, velho Não é possível Mano Eu tomei chat do Clint, rapaziada Ó lá, ó lá, ó lá Caramba, rapaziada Vê se pode, mano Hum Tá dando bom? Tá dando Boa, francão Galera, deu muito bom essa teamfight, hein, velho Ó, só sobrou a seleninha ali, ó Ah, não consegui roubar, velho Que raiva Ó, se eu tá limpando essa mídia aqui rapidão, mano Vamos fazer jogo rápido Enquanto o time tá ali, ó Avançando a mídia Eu vou avançar essa bote aqui Ah, a Shang vai vindo em mim, velho Ela não é burra Ela não queria perder a T3 Mas eu acho que vai perder ainda, hein Tá, galera Por enquanto tá de boa Vou tá fazendo um confrontinho aqui agora E ó, o Franco desrespeitando Mandou logo o recalho Vamos mandar o gatinho Toma Ah, como que aqui ficou pra seleninha, galera Ai, caramba Tomei peixada Tomei peixada aqui, mano Cara Puxaram o peixizão, mano O cara veio pra cima de mim Mas beleza Meu time garantiu o Lord, rapaziada Então tá safe Deixa eu tá dando uma farmadinha aqui Só pra pegar um pouquinho de goldzinho, né, mano E cara Parece que essa skin do tio dá mais dano, velho Opa Olha meu time aqui, ó O Lord já tá aqui não, velho O Lord tá na mid Tá, um já foi Ah, galera Não vou pegar o segundo Porque A Shang tacou a flecha de fogo em mim, velho Ela foi esperta Eu acho que eu vou ter que ir de base mesmo, velho Senão eu vou acabar morrendo Ou não Deixa eu ver se dá pra matar Eita Eu acho que eu vou ter que ir de base mesmo Não vou recuperar muita vida aqui, não Eu tô indo de base rapidão Então, velho Esses gatinho é muito fofo, mano Mano, melhor recalcar muito já fez Tá, agora vamos nessa Ó, deixa eu ver Eles tão pegando o blue ali, rapaziada Ó, a Seleninha mandando stun Agora a nossa vai mandar stun Acertou ninguém, né? Nenhuma das duas acertou Mas tá bom Caramba Agora acertou, hein De respeito Ah, mano Tá todo mundo roubando Minhas kills, velho Minhas kills que eu ia roubar Os outros tá roubando Opa Opa, opa Boa, mano Tá, consegui garantir a kill Vou atrás de outro, hein Vou atrás de outro, hein Ah, galera, mano Eu não consegui chutar Mas olha a vida que elas ficaram Nossa, a Seleninha tá no cocô, hein, mano Ah, caramba Morri pros Minions, velho Não Os Minions? Não, sei lá Acho que eu tomei dano real Tô de volta E eu já finalizei o meu voz do vento, velho Agora Só lá, opa Eu vou tá pegando o head aqui do Cloud Mano, rapidão Aí eu vou tentar puxar um GG na bot Ou na mid, velho Cara, Franco se matou ali, rapaziada Se matou Se matou não Quase, hein Nossa Velho, se eu pego esse banner Ele tá ferrado, velho Ó, o head avançando Ah, não, não, não Não, não, não Ah, velho Tá, mas deixa eu ver aqui Ó, o Franco puxou Não sei porque o Franco tá indo sozinho, velho Ele insiste Opa, o cliente aqui na mid, rapaziada Então, acho que eu já doei cá nele Se eu ver Não, ele fez entende de defesa, mano Acho que eu vou ter que meter o combo pra cima dele, rapaziada Ó, o Jorge tá na minha maldade aqui Ah, não, 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 não Caramba, como tá, velho Ah, rapaziada Ah, rapaziada, não É, no começo tava bom Mas ficou ruim Mas, galera Então, mano, é Tô trazendo esse vídeo mesmo pra vocês entenderem o que aconteceu E tamo junto, velho Um abraço pra todo mundo e Tchau